Olha a benção que Jesus me deu e vai te dar O diabo nunca vai poder tomar de ti Jesus me deu a benção e não deixe o diabo roubar A benção que Jesus me deu, aleluia Que nunca vai se acabar, que nunca vai se acabar Que nunca vai se acabar, que nunca vai se acabar Que nunca vai se acabar, que nunca vai se acabar O Espírito Santo está operando maravilhas aqui nesse lugar Essa caim do povo santo, aleluia Que nunca vai se apagar, que nunca vai se apagar Receba a benção de Deus agora Jesus me deu a benção e não deixe o diabo roubar A benção que Jesus me deu, aleluia Que nunca vai se acabar, que nunca vai se acabar O Espírito Santo está operando maravilhas aqui nesse lugar Está caindo fogo santo, aleluia Que nunca vai se apagar, que nunca vai se apagar Receba agora a benção do Senhor no seu lar, na sua casa No meio da sua família, receba a benção do Senhor Que nunca vai se apagar, que nunca vai se apagar Jesus me deu a benção e não deixe o diabo roubar A benção que Jesus me deu, aleluia Que nunca vai se apagar, que nunca vai se apagar 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 Que nunca vai se apagar